Deputados que assinaram a proposta que estabelece a maior anistia da história para os partidos políticos estão na mira de entidades que defendem transparência eleitoral e maior participação de mulheres e negros no processo. Um grupo de mais de 50 entidades mandou uma carta aberta aos parlamentares pedindo que retirem as assinaturas. A carta aberta é direcionada aos 184 deputados e senadores que assinaram o texto da PEC, que recebeu apoio tanto de governistas como da oposição. Na carta, o grupo diz que a PEC consolida a total impunidade ao descumprimento generalizado de determinações legais pelos partidos políticos brasileiros e aponta prejuízos à urgente e inadiável ampliação da participação política de mulheres e pessoas negras. Nas regras do sistema eleitoral, não basta a gente exigir que tenham candidaturas de mulheres. A gente precisa garantir que os recursos financeiros subvidirem essas candidaturas. Existe uma relação direta entre financiamento e quantidade de votos. Sem financiamento, sem esse apoio, não há capacidade suficiente de eleger uma quantidade grande de representantes femininas ou de candidaturas negras, por exemplo. Na prática, a PEC da Anistia livra os partidos de punição quanto ao uso dos recursos dos fundos partidário e eleitoral. O texto garante que não serão aplicadas sanções de qualquer natureza aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça nas eleições de 2022 e anteriores. A PEC alega que muitos entes partidários tiveram dificuldade em se ajustar à determinação. Leis que garantem cotas e financiamento mínimo do fundo partidário para mulheres e pessoas negras existem desde 2009. Mas de lá para cá, foram aprovadas três legislações que garantem anistia aos partidos que não cumprem essa regra. A última em abril do ano passado, para eleições realizadas até 2020. Agora, a proposta estende o perdão para a disputa de outubro do ano passado. Esse argumento não tem cabimento na medida em que a lei eleitoral é muito clara ao dizer que a legislação não pode sofrer modificações num prazo inferior a um ano antes das eleições. Como não cumpriram neste ano, mais uma vez tentam agora anistiar uma regra que já é conhecida há muito tempo e descumprida há muito tempo. O Congresso está muito longe de representar demograficamente a nossa população. Se a dividirmos por gênero, 51,8% são mulheres. Na Câmara e no Senado, elas são 17,1%. Na divisão por raça, 54% da população é preta ou parda. Em Brasília, são menos de 26%. A gente tem pessoas que são poderosas, que estão ali decidindo como que serão as regras do próximo jogo eleitoral, acontecerão. Elas são as pessoas que são, que devem se submeter a essas regras e ao final, como elas não se submeteram a essas regras, elas são as pessoas que vão justamente dizer que essas regras podem, tudo bem não ter valido, tudo bem a gente não ter cumprido essas leis. A gente tem um problema central aqui que são elas mesmas que estão votando pelo seu próprio benefício, dos seus partidos, dos seus pares.